Aaaaaaaah! 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 Ai! Armaria pode ir por favor? Opa! 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 Eu conheço esse que tem mais do relâmpago ali F comparação E que ele vai para a sua história Opa! Aaaaaah! Opa! 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 Aaaaaaah! Opa! Aaaaaah! Tchau, tchau. 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 Boa a fita agora. Fita. Você vai fazer ele para trás. Vê de novo. Ele vai te dar o chupo. Vê de novo. De novo. Última. Fita grudada. Fita. Fita. Não tem problema. Faz o ataque. Vai vir o chute primeiro. Faz o ataque. Vai vir o chute primeiro. Faz o ataque. Vai vir o chute primeiro. Tempo. Monta. Tchau. 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 Oh, 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 oh. Ah, vamos ver isso. Baixa a toalha no arreio dele. Ah, quero em mim, quero escadrinho. Vamos pular, vamos pular. Passa. Quero que você acabe esse chute, mas não só o chute aí. Noca e chuta. Lá do lado também. Ah, sem botar o pão pra cara, o pão tá reto. Tô com muita assada aí. Ah, mão no rosto, caça aqui. Ah, de novo. Ah, sem jutar pra cima, chuta no meu corpo. Ah, se você jogar o corpo atrás, o chute vai pra cima. Não é aqui, eu troco e chuto. Eu troco com essa aqui. Ah, boa, boa. Ah, sai pra onde? Vamos de hora. Ah. 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 Choc! Oi! Oi! Ficou? Ah! Choc! Ah, querida! Eu quero você que faz, eu quero você que faz, eu quero que você faz assim, ó. Morrendo. Choc! 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 Oi! Choc! Oi! 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 Sai com as pernas, não se afolam no golpe. O golpe não vem as pernas. As pernas vai fazer o golpe. Oi! 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 Esse passe, o que que me diz? Agenda esse passe e dá um golpe Não vem com o golpe, não vem com o golpe Agenda o passe e deu um golpe Vem novo Tchau 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 Ah, foi bom As pernas Não corre Dois golpes Tá correndo Tá correndo Se correr pra fazer os golpes vai ser pelo menos Golpe é rápido, não é correndo Ah 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 Não, eu quero o golpe que tá chato em mim Ah Você vai virar o c... Calma, calma, você safobar Eu sei que você tá cansado Ah 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 Dois Não vai lá pra trás, depois já tá perto vai lá pra trás Dois Ah Dois Ah Ah Quero encaixar esses dois com a perna, preciso de duas pernas Duas Ah Ah Alto o ombro para o cotovelo Ah Ah Mais um Quero aqui Não Não De novo, errou, vou fazer de novo Quero de novo, firme Não É cotovelo É cotovelo É cotovelo Estamos perto, como é que vai estar o cruzado Oi Cadê as pernas pro golpe? Tem que ter perna, tem que ter perna Quack 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 Quack